Aqui, o que eu vou adicionar? Vou adicionar os parâmetros de materiais, então eu vou entrar aqui em identificador de material, vou usar a tag 1, certo? Então aqui, a gente vai tentar organizar aqui, eu vou tentar deixar aqui, de uma forma que fique organizada, de forma alinhada, tá? A gente vai tentar deixar aqui, aqui a gente tem que especificar esse puxador, então aqui, nós vamos alterar esse puxador aqui, vamos lá, deixar todos os espaçamentos proporcionais, certo? A tagzinha aqui, ok, tal, se eu não quero que atrapalhe o texto, eu coloco um pouquinho mais para baixo, tá? Beleza? Aqui é a mesma coisa com esses textos, tá? Se você não quer atrapalhar o texto, você pode pegar aqui o texto da cota, pegar o pontinho aqui e ir para esse segundo lugar, tá? Que eu acho que é um recurso interessante para te aplicar nos seus projetos, tá? Nós vamos colocar aqui, puxador de cozinha, vamos especificar aqui, em título. Então... Eu vou... Ah, já sei. Aqui, ó. Ó. Eu vou deixar aqui, embutido. Cinza. Ok? Ó. Então, como já está parametrizado, ele já vai ficar certinho lá no texto, tá? Então, a gente não tem problema com isso aí. Então, vai ficar legal também. Bom dia aí para a galera que está chegando aí com a gente, tá? A gente já está há um tempo ao vivo lá no YouTube. Vai ficar salvo lá, mas vocês podem acompanhar aí. Então, eu já deixei tudo organizado, tá? Deixei aqui na vista. Se eu entrar aqui, por exemplo, ó. A gente já expliquei algumas outras coisas aí. Tem aula completa lá no YouTube. Então, o que eu gosto de deixar aqui, né? Para explicar para a galera, ó. Ó, eu preparei a vista, né? Já cotei. Mas eu quero focar aqui em... Ó, vocês podem ver também que está o recorte aí dos detalhes, tá? Por exemplo, na elevação frontal, ó. A gente até poderia usar um realista aqui, mas olha como não vale a pena, tá? Estraga a representação do projeto, tá? Ó, a gente fica muito limitado com a representação do projeto. Olha lá. Às vezes, o mais simples é mais importante, tá? Manter o simplão aí, beleza? Então, nós temos os outros cortes. Mais uma vez, explicando para vocês aqui. Aqui, toda a modelagem, ela foi feita corretinha, né? Então, não tem erro. Eu gosto de cotar por sessões. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu vou pegar essa parte aqui. Vou até dar uma dica para a galera aqui, tá? Ó, dentro desse detalhamento de corte, ó. Nós podemos selecionar aqui também, ó. Ó, tirar. Não deixa sobreposição de texto, certo? Beleza? E nós vamos seccionar aqui, sim. Nem que fique... Pode ser. Na verdade, nem precisaria, né? Olha lá. Mas a gente precisa aqui... Olha lá. Deixa eu só eliminar essa aqui. Tá? Vou deixar aqui no meio. Tem uma coisa que a gente poderia fazer aqui. Ah, vou explicar isso aqui para a galera. Tá? Vou... Deixa eu ensinar mais uma ferramenta que eu acho importantíssima aqui para vocês, tá? Cabe utilizar uma ferramenta aqui, tá? Linha de projeção. Nesse caso aqui em específico, ó. A gente vai aplicar isso aqui, tá? Como que as portas abrem. Certo? Então, aqui, ó. Isso aqui eu acho que é importante numa vista como essa, tá? Então, para quem quer complementar ferramentas aí dentro do Revit, né? Ó. Isso aqui eu acho importante. Realmente respeito quem faz esse tipo de detalhamento. Ó. Posso utilizar aqui das linhas, ó. Aqui um detalhe, tá? Ou abre... Aqui ela faz essa configuração. É. Eu acho que as... Aqui eu sei que abre assim. Será que a representação dessa aqui, ela abre aqui? Não é possível que a gente vai colocá-la... Não. Ela é daquela forma. Nem que pare... Deixa eu colocar tudo aqui. Não. Então, tem que fazer. Porque ela abre o puxador lá em cima, mas ela tem essa configuração, tá? Beleza? É a mesma coisa aqui, ó. Por exemplo. Ela vai abrir nessa configuração aqui. Pera aí. Agora dei tilt. Pera aí. Não. Dei tilt em nada. Pera aí. Eu já sei meu erro aqui. Ai. Não é no midpoint, né? É na ponta. Vai abrir nesse eixo aí que vocês estão vendo, tá? Então, eu uso o comando dm. Ah, deixa eu passar aqui essa ferramenta pra vocês. Pra quem não tá familiarizado, ó. Eu coloco a linha, né? Comando dl. Tá? Uma linha simples. Certo? Barbada. Barbadinha. Tá? E, ó. Vou selecionar aqui, ó. E vou dar o comando dm, tá? E espelhar. Então, olha lá. Uso o comando dm. E fica bacana aqui. Tá? Então, dá pra entender legal aí como é que abre o negócio. Só pra complementar. Vou colocar aqui. Vocês percebem que, estrategicamente, eu não passo essa linha no puxador, né? Pro desenho ficar mais limpinho, tá? Mas eu poderia... Aqui, ó. Não tá errado fazer essa configuração, tá? Não estaria errado. Não, não, não. Errado não tá. Ó. Seleciona lá em cima, ó. Espelhar, desenhar eixo. Beleza? Gaveta. Ah, tá. Então, vamos lá. Deixa eu colocar umas ferramentas complementares aqui pra vocês. Isso é bem importante, tá? Aqui, ó. Gavetas. Pode complementar dessa assim de forma aqui, ó. Deixa eu pegar um texto menor. Aqui, ó. Vou marcar um múltiplo, ó. Tá? Aqui, ó. Certo? Ó, fica legal organizadinho aí, né? Detalhamento. Beleza? Acho que dá pra entender legal, né? Só complementando ali o desenho. Eu só tô em dúvida se eu não desenhei esse... Pera aí. Eu tô noiado com uma coisa aqui, ó. Deixa eu desmarcar o copiar. Isso aqui, ó. Ó. Ó, eu sou. Ó. desenhei certo ó desenhei certo tava dando uma conferida aí no YouTube tá certinho nós já estamos com quase uma hora aí no YouTube tá quase uma hora que no Instagram tá curtinho Beleza eu fiz certinho tá então deixa eu mostrar aqui ó então detalhamento tá ok tá lá ó organizadinho tá olha que legal Qual que é a diferença da elevação frontal para a parte do corte aqui dentro nós temos todas essas divisões do projeto né então o que que eu tô fazendo tô seccionando tá ó e aqui ó mostrar para galera tá aqui importantíssimo ó vamos fazer uma sessão inteira tá olha lá vou colocar aqui eu errei essa cota ó olha agora quando eu erro a cota não preciso descartar tudo eu só seleciono ela para mudar tá ó aqui puxa lá em cima tá aqui também ó vou clicar aqui nesse meio ó puxo para cima também então olha lá legal beleza tá fiz essa essa sessão ó parte por parte tá cada uma aqui tem uma baita importância aqui também ó nesse sentido ó tá vendo ó tem um rebaixo tá vou deixar assim de propósito tá e aqui ó aqui eu vou fazer umas coisas assim específico tá então eu vou fazer essas cotas em específico eu vou colocar aqui ó tá como já sei lá que a gaveta está gaveta aqui já dá para entender legal não precisa ficar cotando aqui o que que vai acontecer eu tenho esse espaço né de tanto para tanto e aqui vai ter um espaço onde a gente vai fazer então por exemplo aqui ó que que é importante tu saber nesse espaço aqui ó que vazio eu tenho 67 é isso que é importante nesse caso aqui tá aqui ó porque eu coloquei aqui para a gente ver esses fios aqui essa composição tá de resto ó olha aqui ó altura da bancada por exemplo tá aqui ó já consegui inclusive achar uma forma de cotar da forma certa aqui aqui tá tá ó altura aqui ó da bancada tá então eu vou complementando cotas com outras informações aqui também não adianta ficar colocando muita informação aqui para galera entender ó aí aqui sim tá tá ó ó eu preciso dessas cotas aqui ó 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 então aqui então aqui eu já coloquei também que eu tenho esse espaço e cara, aqui eu vou focar somente em cotas vou deixar uma coisa mais organizadinha dessa forma então olha lá comando Z para tudo, deixa organizadinha aqui otimizado o máximo possível prancha vamos ver lá para a prancha planta aqui está ok detalhamentos são coisas complementares eu consigo entender do projeto e show de bola e aí eu também tenho aqui agora o detalhe do corte A que aí é o que vai fechar aqui com chave de ouro todo esse detalhamento do projeto e para complementar isso de início que eu separei aqui a isométrica da cozinha que a gente teve bem poderia colocar na linha oculta poderia vale a pena? não vale por quê? porque a gente consegue ver melhor aqui agora no cores consistente que aqui é para entender os elementos do projeto ok, beleza? beleza, beleza beleza Tchau.